As razões de um sucesso e de um fracasso em geral são sempre um mistério, mas eu acho que essa peça nós temos algumas pistas que explicam esse enorme sucesso. Um deles é que a peça trata de um assunto que é comum a todos nós, que são as relações afetivas e as grandes discussões que isso levanta quando uma pessoa tem um relacionamento. E uma outra coisa que garante o sucesso desse espetáculo é que ele é feito genuinamente, com muita verdade, por três atores que se dão muito, muito, muito bem. Então eu acho que o amor, o carinho que os personagens têm, os atores também têm um pelos outros. A gente se gosta de verdade, a gente acredita que nós somos atores suficientemente bons para defender esse texto e fazemos isso com muita verdade. Então eu acho que o público nota isso, sente isso e tem nos levado ao longo desses oito anos e meio e dessas mais de mil apresentações. Para você ter uma ideia, nós já fizemos cinco turnês nacionais, já ficamos em cartaz no Rio de Janeiro ininterruptamente por três anos. Quer dizer, não é, infelizmente, uma história muito comum no teatro brasileiro, mas a gente agradece muito por isso e cuida do espetáculo para que ele fique bastante tempo em cartaz, porque é importante para a cultura brasileira que nós tenhamos peças tão longevas como essa. O Zé de Hermatéio é um personagem, eu próprio só fui descobrir isso depois de começar a fazer as pesquisas para fazer a novela. Ele é um cara muito importante na história da vida de Jesus, porque é ele que vai resgatar o corpo de Jesus depois da crucificação e dá o próprio túmulo para enterrar Jesus. Então ele é um cara importante, né? E eu me sinto muito honrado de estar fazendo esse personagem, acho que a novela é grandiosa, ela tem um investimento brutal e não é à toa que ela está sendo já vendida para o mundo inteiro, em muitos lugares da América Central, em outros tantos da África e em alguns pontos da Europa também, ela já estreou e já está fazendo bastante sucesso também. Eu não escolhi ser ator. Eu comecei a trabalhar como ator muito jovenzinho, foi a profissão que me escolheu. Antes dos 14 anos me chamaram para fazer um teste, eu já trabalhava numa fábrica, me chamaram para fazer um teste, eu fiz esse teste, eles gostaram, eu comecei a fazer teatro e nunca mais parei, desde os 14 anos, estou com 60. Eu seria um bom pedreiro, seria um bom arquiteto, adoro obra, poderia ser um bom cozinheiro também, porque dessa nossa profissão, o que eu gosto mesmo é o momento onde eu estou trabalhando, é o momento do palco, é o momento do estúdio. Agora, infelizmente, quase tudo que rodeia a nossa profissão não me agrada demais. Eu não sou uma pessoa festeira, eu não sou uma pessoa de sair, eu não sou uma pessoa... Eu gosto de ficar na minha, entendeu? Eu venho fazer o espetáculo e volto direto para casa. Quando eu era mais jovem e, portanto, muito menos experiente para ter uma opinião formada a respeito, eu achava que o teatro era tudo e que o resto era segundo plano. Hoje em dia, depois de mais de 40 anos, eu continuo achando que o teatro é o lugar do ator, mas, sem dúvida nenhuma, fazer televisão, fazer cinema e todos os outros veículos que a gente possa utilizar, hoje em dia a internet também, que usa os mesmos instrumentos da televisão e do cinema, são muito legais e dão muito prazer ao ator quando ele consegue lidar bem com a linguagem. Na televisão, por exemplo, eu fiz uma novela na Globo, que foi fantástica, chamada Vida Nova, do Benedito Rui Barbosa, onde eu fazia um jovem imigrante italiano que contava uma história muito parecida com a história do meu pai, que também é um imigrante italiano. Essa novela me deu muito, muito prazer e reconhecimento. Os Dez Mandamentos da Record foi uma novela que também me encheu de orgulho e de prazer, um personagem maravilhoso. Esse José Dino Matéia também é muito legal, mas eu ainda não consigo avaliar que tipo de dimensão ele vai ter daqui a um ano ou dois. E no teatro fiz muitas coisas interessantes, algumas peças que duraram muito tempo, não como essa, oito anos e tanto, mas já fiz peça que durou cinco anos, já fiz peça que durou três anos. O teatro é um trabalho cotidiano, é um teatro do ator trabalhador, do ator com disciplina, do ator que sobe ali e se entrega por um momento que ele tem ideia do que vai acontecer, mas ele nunca tem certeza absoluta. E esse mergulho nesse mistério é que faz desse momento, dessas duas horas ou dessa hora e meia de espetáculo, ser tão maravilhoso e tão recompensador. Nós nunca planejamos, quando estreamos esse espetáculo, que a gente ficaria tanto tempo. Assim como a gente não planeja agora nem encerrar e nem ficar mais oito anos, a gente vai levando e enquanto o público quiser e a gente tiver saúde, a gente está por aí. Quem tiver chance, quem morar no Rio ou quem estiver de passagem pelo Rio, que vem ao Teatro Vanucci assistir Doidas e Santas, que é um espetáculo muito, muito, muito interessante, muito divertido e muito emocionante, que vale a pena ver. E quem nunca viu uma novela da Record, eu pediria que tivesse a paciência de nos dar um momento de atenção para perceber o trabalho envolvido, para que aquele capítulo vá ao ar e com uma mensagem tão bonita. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri